Há o Natal, o Natal cheio de luz, com muita paz, muita harmonia, com infinita alegria, cheio de graça, repleto de felicidade, com imensa esperança, repleto de esplendor, magia, pureza, com muito amor nos corações, hospitalidade, ternura, benevolência, com muita fartura e com todos os desejos realizados. Este ano, maximiza o Natal e minimiza o preço. O Natal, o Natal, o Natal, o Natal.